Fala pessoal, tudo bem? Mais um review do Luthier parte 1, dessa vez trazendo a guitarra do Nicolas, que é uma PRS SE Oriante, uma guitarra lindíssima, um 3D aqui no Flake, maravilhoso. E o Nicolas mexeu na regulagem em casa, não ficou satisfeito com o resultado e trouxe para eu dar uma olhadinha. Então a ação das cordas está baixa, mas está trastejando bastante. Essa guitarra veio sem alavanca, aí no final eu conto essa história toda, que eu espero que até lá já tenha sido solucionada pela loja, para a gente evitar ter que mencionar, mas é um alerta do meu canal, ele presta serviço para vocês. Então eu acho bom alertar. Belíssima a guitarra, super confortável, um acesso para as casas agudas fantástico até aqui. Não toquei, mas me parece um instrumento pronto para fazer muito som. então começar a ver essa menina e vamos nos falando, tá bom? Abraço e até o próximo.